Fala pessoal, o GM Evandro Barbosa aqui e hoje nós vamos para o episódio 79 da série O Desafio de 800 a 2.500 de rating nulichess.org Pessoal, nesse episódio de hoje nós vamos iniciar aqui as nossas partidas no rating de 2.200 Que nosso rating agora é de 2.203 e bora ver o que acontece aí nessa faixa de rating Eu vou explicando aí para vocês tudo que eu vou pensando nas minhas partidas E o que a galera deve fazer para alcançar esse rating e passar esse rating também, beleza? E pessoal, eu quero já dar um recado importante aqui para vocês Que amanhã, domingo 7 da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal De esquenta para a semana do xadrez 2.0 Então já fica ligado aí para você não perder esse início do nosso treinamento na semana do xadrez, beleza? Bom, então bora começar aqui o episódio de hoje, já vou colocar para jogar Então beleza, primeira partida de brancas Meu adversário tem 2.232 de rating Vamos jogar aqui a nossa variante Alapim contra a Siciliana Então jogar D4 para ficar com o centro Bom, e aqui acaba transpondo para uma posição de uma defesa francesa Então aqui é a mesma estrutura de francesa É basicamente uma francesa aqui que eu tenho uma opção a mais de levar o meu cavalo aqui para C3 Porque ele já definiu com C por D4 Bom, eu vou jogar aqui bispo D3 E agora cavalo C3 Eu estava esperando o cavalo F5 dele Mas eu vou jogar cavalo C3 que aí já impede cavalo F5 É, aqui na francesa o cavalo não fica tão bem nessa posição Porque agora eu tenho H4 com a ideia de H5 E agora eu já posso pensar em H5, H6, né Por exemplo aqui H5 H6 E agora esse peão aqui ele pode incomodar bastante aqui o meu adversário, né Bom, eu vou jogar bispo C2 para defender aqui o peão de D4 Se ele jogar cavalo F5 agora eu tomo mesmo E... Ok, vamos rocar Tem umas ideias como cavalo A4 para colocar o cavalo aqui em C5 E contra esse lance a ideia é tomar mesmo Bom, a princípio é tomar, né Deixa eu ver se eu vou tomar mesmo em F5 Acredito que sim, né Tomar em F5 E... Eu posso jogar agora com... Com a minha ideia de cavalo A4 Eu tenho bispo G5 para bispo F6 em algumas posições Pode ser interessante Vou jogar cavalo A4 O ideal é que esse meu cavalo aqui ele chegasse em F4 Então esse meu cavalo A4 não foi dos melhores, né Vou jogar bispo G5 Para incomodar um pouquinho Às vezes meu bispo pode chegar aqui em... Pode chegar aqui em F6 também Vou jogar 2C1 agora Aproveitando que essa dama está aqui em C7 Eu quero ter o tempo de jogar a dama D2 É, esse lance aqui que incomoda um pouco Não sei se incomoda tanto para falar a verdade, né Eu tenho cavalo C5 agora Bispo toma, torre toma E se dama for A2 É... Posso até jogar sacrificando mesmo esse peão aqui Para tentar invadir as casas pretas depois Deixa eu ver se tem como eu jogar sem sacrificar o peão, né Por exemplo, se A3 O problema é que eu estou levando um cavalo e toma D4 aqui, eu acho Dama D4 E aí dama por A4 E se eu voltar o bispo para D2 Ele vai jogar dama B5 Vou jogar cavalo C5 direto Sacrificando o peão de A2 A dama vai ficar um pouco distante aqui do jogo E não é claro onde que ele coloca o rei, né Bom, ele não tomou a minha ideia Era jogar dama D2 contra dama A2, né Bom, agora aqui o que ele está querendo fazer Se eu jogar simplesmente B3 Ele vai jogar um cavalo por D4 Troca tudo e cai em G5 E... Ok Eu não quero tirar meu bispo dali Que está impedindo ele de rocar Como que a gente ajeita essa posição, hein Ele está ameaçando o cavalo tomar D4 Eu vou jogar aqui bispo F6 Para tirar esses temas Deixa cair mesmo Aqui em... Em B2 E agora eu vou jogar com torre C2 Não sei se foi das melhores ideias, mas... Bom, ele tem ideias aqui de tomar em... Ok, eu vou jogar cavalo G5 agora Que ameaça em H7 Tem ideias de dama H5, né Quero jogar dama H5 aqui Para já tocar em F7 Aproveitar que esse rei está no centro Ok, ele jogou... Posso tomar em H7 Eu queria jogar dama H5 Mas está caindo D4 agora Tá, eu vou jogar dama D2 Tentar dar uma acelerada aqui Que eu estou pensando demais Mas esse aqui eu acho que leva um golpe, né Cavalo F7 ou cavalo por E6 Vou jogar cavalo por F7 E agora cavalo D6 Torre C3 Para a torre H3 Vou jogar a torre D1 Hum... Deixei passar essa ideia aqui dele Para falar a verdade Mas ainda assim a posição dele é muito perigosa, né Vou jogar isso para dama H3 Ou dama G6 Vai dar uma G6 Meaça em mate Meaça em mate em G7 também É, e aqui eu acho que não tem como ele defender as ameaças já, né Desses dois mates Beleza, e aí jogamos torre H8 mate Interessante essa partida aqui Vamos dar uma olhada Aqui que rolou Aqui a nossa variante Ela é a pin contra a siciliana Que acabou transpondo para uma francesa Que ele jogou aqui com o cavalo E7 Que é normal Eu esperava já cavalo F5 Bom, primeiro detalhe Esse cavalo vindo para G6 Tem a ideia de H4, H5 Que incomoda muito ele Surge várias fraquezas nas casas pretas Inclusive o peão lá em H6 também Fica incomodando E eu acho que eu fiquei muito bem assim na posição Mas era uma posição em um momento que estava complicada até Porque apesar dele não conseguir rocar Ele tem umas ameaças diretas E eu resolvi jogar sacrificando aqui o peão Então tinha que jogar bem ativo aqui Bem direto para fazer valer esse meu sacrifício, né Mas eu acho que foi boa a partida, né Aqui Dama D2 ele não pode tomar Talvez Dama B4 fosse um lance aqui Mas de qualquer maneira está caindo lá em H7 Mas eu acho que Dama B4 seria um lance Do jeito que foi aqui Eu acho que minha posição é muito boa Mesmo depois que ele joga o torre por F6 ali O peão de F6 ele incomoda bastante Tem vários temas de mate com o peão em F6 A torre passando, a Dama chegando no ataque também A posição dele deve ser perdida aqui, né Beleza, então Vamos para a próxima partida aqui Já vou colocar para jogar Bora lá Provavelmente vamos jogar de pretas agora E vamos jogar agora a nossa Siciliana Dragão acelerado Jogar aqui com G6 Cavalo C6 E vamos ver como que ele joga agora O adversário tem 2.257 de rating Vamos ver se ele vai entrar nas variantes principais Ou se vai jogar Eu já ia falar Será que ele vai jogar o cavalo por C6, né E ele já cavalo por C6 aqui E a gente sabe que não é uma ideia muito boa Para as brancas, né Porque quando eu tomo em C6 Eu consigo trazer um peão para o centro E abre a coluna B também Mas aqui ele está apostando que vai conseguir Que vai conseguir alguma iniciativa, né Com essa ideia de trazer a dama para D4 E assim, até ele consegue aqui Eu perdi o rock e tudo mais Só que a dama dele está no centro E ele vai perder tempos aqui, né Olha só, eu vou jogar bispo G7 Eu faço um rock artificial agora Eu jogo um torre F8, rei de G8 Aqui eu posso já pensar no E5 também Agora ele rocou e não tem mais E5, né Mas vamos rocar agora Com torre F8 e rei de G8 E aí, já viram o tema do rock artificial aqui? Que agora a gente consegue rocar aqui Fazendo rei de G8, né Beleza, ele vai tomar em D5 Cd5, cavalo C3 Eu jogo cavalo C3 direto, né Tem cavalo E4 aqui, é uma ideia Cavalo E4, dama D3 É, o que ele vai fazer contra cavalo E4 aqui? Porque se dama D3, eu posso pensar em cavalo C5 e tomar em B3 E agora contra esse Bom, ele continua Hum Esse aqui já é um Um pouquinho chato esse dama E3 Pra falar a verdade Porque agora ele tá ameaçando Toma em D5 E também ameaça É, tenho minhas dúvidas se esse meu cavalo E4 foi um lance bom agora Não tinha pensado no dama E3, né Hum Hum, vamos ver como jogar aqui então Bom, vou ter que tomar em C3 Agora ele vai me pressionar um pouco aqui Vou tirar esse rei pra H8 Tudo bem que ainda tem um E6 Ah É, tô jogando meio mal aqui essa partida Ele tá me pressionando bastante já Tem que jogar torre E8 Não, é, tô claramente pior já É, meu cavalo E4 foi um lance bem, bem ruim Vamos jogar com Jogar E6 Quando ele tomar eu tomo Se C4 eu tenho dama A5 ainda Quando ele tomar eu posso tomar de E também, né Toma de E já atacando a dama Então não sei se ele vai tomar direto Cara, mas esse aqui não Ah, quase, né Tipo, eu ia falar Não tem bispef Mas não tem bispef8 mesmo? Bispef8 Dama C6 Bispo D7 Não posso fazer esse lance? Bispef8, bispo D7 Ah, sobrou um dama A6, né Ele defende ainda Quase Que tem essa ideia Vou jogar bispo D7 Tô ameaçando, né Bispef8 Toma de C Jogar torre C8 Eu acho que se eu jogar dama A7 ele perde uma peça, né Eu tenho torre A8, dama C5, bispo F8 A pior que ele tem bispo B2 cheque, né Nossa, eu tô furando bastante nessa partida aqui Ah, ele jogou dama D6 Hum, ok Perigosa minha posição Esse dama Ah, vou jogar 2 C6 agora Se eu tomar direto Se eu tomar direto Ele tem Ele tem bispo A4 aqui Ele tá com esse É, eu vou jogar D4, então D4 Tentar fazer um E5 Com sorte A gente consegue organizar essa posição Preciso de uns tempos aqui Pra conseguir organizar Vamos ver se vai dar certo Tentar dar uma acelerada também E equilibrar um pouco os tempos, né Eu tô com um minuto a menos aqui Mas se eu tiver alguns lances aqui pra estabilizar A posição pode ficar boa, tá Porque um D4 é um problema pra ele Mas ainda tá bem Bem estável a minha posição Bispo B2 É um S chato É Porque agora Bom, vou jogar E5 E aqui Dama B6 Pode tomar mesmo Bom, agora Eu posso fazer 4, né O peão tá defendido Antes eu não podia fazer 4 Porque esse peão Ele tava Tava no ar, né Por isso que eu fiz Dama B6 Caramba, o que ele tá querendo fazer aqui Vou tomar mesmo, né Me aceitou EG6 aqui Acho que ele tava pensando que se eu tomasse bispo Nem teria bispo A4 também Porque tá caindo B2 É, acho que ele viajou um pouco aqui Ah, não sei o que ele tem dama por G7 Ah, nossa Dama por G7 Rei toma Bispo por D4 Dama D4 Torre D4 Bispo E6 É, ele tem esse final aqui É, ele tem esse final Tem dama por G7 Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai jogar o dama por G7 ou não Mas é um final que, assim Aparentemente Não tem muitos perigos, né Se bem que aquele bispo E6 Que eu tava pensando Tá levando um bispo A4, né Dama G7 Rei G7 Bispo D4 Toma Torre toma Ah, ele não jogou Bom, vou jogar Jogar dama por C5 E agora eu faço Dama D6 Pra trocar as damas Bom, beleza, tá Toquei aqui a posição Vamos jogar um Ah, sim Aí tem minha só bispo A3, né Jogar bispo E6 Dei uma pendurada Não tava nos planos Essa pendurada Torre E7 agora Tentando dar uma organizada Aqui na posição Bom, dois piões passados Unidos aqui Começar a avançar Esses piões Agora Opa Deixou um bispo aqui no ar Tomar esse bispo Aí agora a gente promove, né Vamos promover aqui Os piões E dama Cheque Torre Cheque Não, é E aí ele vai Ele vai abandonar Já já, né Beleza Partida é com Com emoção aqui Que Teve alguns momentos ali Especialmente na Na abertura ali Eu achei que ele tava melhor Né Aqui na Nossa Siciliana Dragão Aqui é acelerada Ele jogou essa variante Que não é pra causar Muitos problemas Aqui pras pretas Né Porque eu já fico com o centro Desenvolvo as peças rápido Também Só que Eu acabei jogando um Cavalo E4 Que não foi bom Aqui esse lance Que Parecia ser legal Eu acho que depois que eu faço isso Eu começo a ficar pior Porque ele começou a pressionar Aqui com os bispos Só que ele não aproveitou Tão bem Assim a posição Aqui talvez Ele jogar tomando direto Tomar E C4 Eu tinha a ideia de dar uma 5 Né Mas Eu não sei Eu acho que minha posição Tá um pouco Instável aqui Esse centro Não desenvolvi as peças ainda Com certeza tem alguma maneira De ele aproveitar melhor aqui Do que o jeito que ele fez Ele tentou a ideia de C4 Ali Só que ele acabou se enrolando Um pouco com a dama Perdeu uns tempos E Ainda consegui me organizar E aqui ele interrogou Né Dama B6 Ele jogou esse rei H1 Tinha que tomar em E5 Toma em E5 E aí Eu acho que o branco Tá melhor também Essa posição Porque o peão de D4 É sempre um alvo Meu rei tá pior Do que o rei dele Né Aí aqui Eu acho que eu já fiquei bem Ele tinha a opção no final Né Dama por G7 Reiton é bis por D4 Mas ele não jogou E aí aqui Eu acho que eu tô ganho já Nesse momento Eu já devo tá Tá ganho nessa posição Mesmo aqui pendurando ali o peão Aí tô reset Estabiliza tudo E agora Agora ele tá bem Bem perdido Né D3 E vou promover Um dos dois peões aqui Bom Partidas bem interessantes Aqui hoje Né Primeiro na Siciliana Lapim E depois nessa Siciliana Dragão Um acelerado aqui Então pra galera que tá seguindo o desafio Tá seguindo aqui as aberturas também Tenho certeza que essas partidas vão Vão ajudar bastante Né Beleza E nós chegamos aqui então pessoal A 2218 de rating E seguimos aí na nossa saga Aos 2218 de rating Aqui no LITES Certo? Bom pessoal Então vamos chegando ao final aqui De mais um episódio Lembrando que amanhã tem live Aqui no canal 7 da noite E se você curtiu esse episódio Aproveita pra deixar o like E deixa aí nos comentários O que você achou Beleza? Vamos encerrando por aqui E até a próxima E até a próxima